Ainda falando sobre a política aqui da região, o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, foi eleito vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E na agenda da última segunda-feira, Auríquio se reuniu com o ministro da Economia, Paulo Guedes, em Brasília. Confira os detalhes a seguir. No primeiro dia de reunião da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília, o prefeito de São Caetano do Sul, José Auríquio Júnior, assumiu a vice-presidência executiva. Ele está no segmento chamado ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da FNP. Como destaque do dia, os prefeitos se reuniram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para debater a reforma na Previdência. Auríquio destacou a importância da agenda. Tivemos também uma importantíssima reunião, um debate, sobre a nova Previdência com o ministro Paulo Guedes. A certeza que fica é que o Brasil precisa urgentemente promover essa reforma. O que a gente torce aqui, como brasileiro, como prefeito de São Caetano do Sul, é que as autoridades se encontrem no sentido que essa reforma seja rapidamente aprovada para diminuir e aliviar a pressão desse grave déficit econômico que o país passa. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso portal tvmaisabc.com.br ou também no nosso Facebook que é tvmaisabc, simples assim. Fontes inesgotáveis de informação para você ficar sempre por dentro dos assuntos da nossa região.